É hora de Dica Feminíssima por aqui e a nossa Dica Feminíssima hoje vai para quem ama a sua casa. E eu estou falando de Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília é uma loja que trabalha com antiguidades, peças curiosas, peças de colecionadores, peças de décadas passadas incríveis. Enfim, na Magnolia Remobília você encontra aquela peça especial que vai fazer a diferença na sua casa. Eu adoro a Magnolia Remobília e estou sempre de olho no Insta da Magnolia, porque o Insta da Magnolia funciona quase como um catálogo de peças que tem na loja. O Insta é atualizado diariamente com peças novas que chegam. Enfim, ali a gente tem uma ideia da riqueza de produtos que só a Magnolia tem com a curadoria incrível e impecável do Rodrigo. O Rodrigo também compra peças, se você tem peças antigas para vender, pratarias, cristais, obras de arte, tapetes, móveis, enfim. Tudo que você tiver, que quiser vender, entre em contato com o Rodrigo, que ele pode adquirir para depois vender essas maravilhas da Magnolia Remobília ou repassar para algum cliente que está procurando. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1600, quem desce a 24 de outubro, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita, na Galeria 1600, ela fica bem na frente da Banca de Revistas do Silvio, antes da Talkstock, entrando na Galeria, é a terceira loja.